Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o doutor Adani Tunis e esse é o canal do Mau Hálito. Seja muito bem-vindo. Direto ao ponto, tema desse vídeo, fadiga olfatória ou fadiga olfativa. Você já ouviu falar disso? Já deu uma pesquisada aí na internet? Vamos entender o que é isso, vamos entender por que isso é importante quando o assunto é mau hálito. Meus amigos, fadiga olfatória é aquela condição em que a gente se acostuma com um determinado cheiro. O exemplo mais clássico que a gente pode dar de fadiga olfatória é a história do perfume. Então você toma o seu banho, você passa lá o seu perfume, na hora você sente direitinho esse cheiro, ele está bem notável, evidente para você, mas alguns instantes depois, 5 minutinhos depois, você não está sentindo mais o cheiro do seu perfume. Por quê? Porque o seu sistema de percepção de odores, as suas células que são responsáveis por perceber aquele cheiro, elas entram em fadiga de tanto sentir aquele cheiro. Agora, o cheiro está ali, se algum amigo seu chegar, alguém chegar para conversar, para te abraçar, que seja, ela vai perceber o cheiro do perfume e você não vai estar sentindo mais. Por que isso é importante quando o assunto é mau hálito? Por que isso é importante para a halitose? Porque geralmente, geralmente, quem tem mau hálito não sente o cheiro da própria boca. Essa é uma informação importante. Então, às vezes, isso justifica o fato de pessoas que têm hálito, chegam perto, conversam, às vezes aquele hálito está super forte e a pessoa não está percebendo. Agora, isso não quer dizer, meus amigos, que uma pessoa que tenha mau hálito não sinta nada. Essa é uma confusão muito grande. A gente fala para os pacientes, ah, você não pode confiar na sua auto-percepção de hálito, porque quem tem mau hálito não sente o cheiro da própria boca. Não significa que a pessoa não sinta nada. Tem gente que sente gosto ruim na boca, a sensação de que a boca não fica limpa, a boca fica incomodando, alguns pacientes sentem secura, por exemplo, que é uma causa, é um desconforto muito comum. Mas, eu posso confiar cegamente, de olhos fechados, no que o meu paciente sente? Doutor, eu acho que o meu hálito agora está muito forte. Não, meu hálito agora está fraquinho. Não, meu hálito agora está normal. Não sei porquê, mas nesse instante está normal. Eu posso confiar cegamente nisso? Não. Mesmo que o paciente tenha desconfortos, às vezes ele fala, ah, eu estou sentindo, eu sei que o meu hálito está ruim, porque eu estou sentindo um gosto podre na boca. Mas ele não está sentindo exatamente o cheiro da boca. Quantas vezes eu perguntei para o paciente, como que você acha que está seu hálito agora? Ele fala, ih, doutor, agora deve estar péssimo. E eu chego lá no paciente com o nariz, sem máscara, ou vou medir o hálito desse paciente no meu medidor de hálito, que é um aparelho ultra sensível, e não tem cheiro nenhum. É a fadiga olfatória entrando em ação e criando essa dúvida muito grande na cabeça dos pacientes. Essa é uma das coisas que mais judia dos pacientes. Você não sabe exatamente como está o próprio hálito. Aí o cara tem um hálito há muito tempo, o pessimismo toma conta. Você conversa com alguém, a pessoa pós-se no nariz, você já acha que é seu hálito. Alguém oferece uma bala porque não tem troco, você já acha que é por causa do seu hálito e às vezes o hálito nem está ali. Pode estar, lógico. Você tem um problema, precisa ser tratado. Mas o fato do paciente não conseguir saber exatamente como está o próprio hálito é uma coisa que judia muito do paciente e a culpa disso é da fadiga olfatória ou da fadiga olfativa, como você achar melhor. Isso explica. Outra coisa importante. Alguns pacientes até sentem algum tipo de odor. Eles relatam, doutor, eu consigo sentir o cheiro. O problema é que nem sempre o cheiro que ele sente corresponde exatamente em como está o próprio hálito. Às vezes ele sente um cheiro muito forte e o hálito está fraquinho. Às vezes ele não sente cheiro nenhum e o hálito está ruim. Acaba virando muito mais um desconforto, esse cheiro que ele está sentindo, do que um termômetro, entre aspas, para medir o próprio hálito. Está certo, gente? Então a fadiga olfatória é, sim, responsável por muito do sofrimento que o paciente tem. Se a gente conseguisse ter certeza absoluta de como está o nosso próprio hálito, eu dou um exemplo clássico para os meus pacientes. Eu falo, se quando o seu hálito estivesse ruim, saísse um vapor verde da sua boca, você falaria, nossa, meu hálito, poxa, está péssimo hoje. E se quando o hálito estivesse bom, saísse um vapor amarelinho, cristalino, cheio daqueles brilhinhos de propaganda de detergente, ia ser muito fácil, né? Além de não ter isso, ainda tem a fadiga olfatória que acaba criando uma dúvida no ar e judiando muito dos pacientes. Como saber a respeito do próprio hálito? Eu já fiz um vídeo a respeito disso. Infelizmente, perguntar para quem você confia ainda é a melhor opção. Se você não viu, vai lá, assiste o vídeo, que lá está tudo explicadinho. Meus amigos, gostou do conteúdo? Se inscreve no canal. Gostou do vídeo? Deixa o like, ajuda muito. Tem dúvida? Posta nos comentários ou manda um WhatsApp para a gente. Tá certo? No que precisar, a gente ajuda. Estou aqui à disposição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!